Essa mensagem que eu quero pregar hoje, o título dela é a centralidade de Cristo. A centralidade de Cristo. O que a gente tem visto, e eu tenho falado isso, nesse seminário que a gente tem ido fazer, nessa conferência que a gente tem ido fazer em outras igrejas? A gente está voltando de Belo Horizonte, eu voltei antes, o pessoal continuou lá, eu só fiquei na sexta, o pessoal ficou lá sexta e sábado, mas a gente já foi a São Paulo, a gente tem ido a alguns outros lugares, algumas cidades no interior de São Paulo e outros lugares, a gente tem ido e já temos agenda até, já para o ano que vem, para administrar sobre por que ou como é que a Nova chegou a ser o que ela é hoje. A estrutura que a gente tem, a estrutura de culto, essa liturgia, como é que ela acontece, como é que a gente chegou a fazer isso, essa organização do culto, que tem música, tem anúncio, tem isso, tem aquilo, o som, como é que é a sonorização da igreja, como é que é o treinamento do pessoal que toca, que canta, como é que a gente faz tudo isso, a gente tem ido para dar essas dicas para as pessoas que se interessam por isso, não é que a gente se acha, ah, não, agora nós temos que ir para aí, mostrar para os outros, não é isso, são igrejas que pedem a nós, não, vem aqui, a gente queria conhecer, saber como é que é, que funciona a coisa toda, e se eles podem aproveitar alguma coisa daquilo que a gente faz, que, bom, a nossa ideia é cooperar para a edificação, o crescimento da igreja local, independente de denominação, independente de qualquer coisa, a gente não está nem aí para isso, e independente, inclusive, também de grana, a gente não está aí para isso, a gente até paga para administrar em algum lugar, em vez de receber, e receber, às vezes, não é nem receber para lucrar, mas, às vezes, até os custos mínimos, o tipo passagem, hospedagem, às vezes, a gente mesmo é que está pagando, estamos pagando para trabalhar, em vez de receber para trabalhar, mas o que eu tenho ministrado nesses encontros é sobre exatamente a centralidade de Cristo, exatamente sobre isso, porque eu tenho visto que não somente eu, eu comecei a ver a necessidade da igreja entender sobre esse tema, e eu comecei a ver que outros pastores, de igrejas influentes, de igrejas grandes, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, pastores a quem eu admiro, respeito, tenho como referência, esses pastores também têm visto essa necessidade da igreja tomar de volta o entendimento, pegar de volta o entendimento da centralidade de Cristo, e, na verdade, eu acho que essa é a grande mensagem da igreja do fim dos tempos, a centralidade de Cristo, quando nós entendemos e pregamos, quando nós falamos sobre a centralidade de Cristo e a gente pratica isso, isso nos protege, a centralidade de Cristo é algo que nos protege, nos protege de uma série de erros, nos protege da idolatria, nos protege de enganos, nos protege de doutrinas erradas e tortas, esquisitas, isso nos protege quando a gente traz Jesus para o centro da igreja, e eu fui falar isso aqui algumas semanas atrás, eu disse que Jesus começa a agir na sua vida quando você convida Ele para agir, e essas mensagens, elas são colocadas sempre nas redes sociais, no YouTube, e Facebook, etc e tal, e o cara que é o responsável por estar, um dos responsáveis aqui na igreja por lidar com essa questão das redes sociais, é o Guto, e o Guto veio todo empolgado em me mostrar, dizendo, pastor, essa mensagem bombou na internet, o pessoal comentou e tal, e ele quis me mostrar, porque eu não vejo, eu entro no Facebook, assim, só se for, eu entro mais ou menos uma vez por ano no Facebook, se for de a par, não estiver chovendo, aí eu tiver, se conjugar, se conjugar tudo isso, aí eu entro e percebi, então raramente eu entro, então eu não vejo esses comentários, mas ele vê toda semana, e ele quis me mostrar, todo empolgado, pastor, olha só os comentários e tal, e para azar dele, quando ele abriu o primeiro comentário que tinha, era um sujeito metendo a marreta, descendo a lenha, e ele dizia que essa história de convidar Jesus, isso é uma heresia, que heresia, Jesus, onde é que já se viu, precisa convidar Jesus, porque Jesus, ele manda, ele está por cima, e tal, eu falei, bom, o que esse coitado não sabe, coitado, pai e a mãe gastaram tanta grana, porque amaram de estudar tanto, e para falar uma besteira dessa, e não sabe que, pelo menos na minha Bíblia, eu não sei se na Bíblia dele, não sei se a Bíblia dele é igual a minha, mas a Bíblia que eu uso, e a que você usa, diz que, no livro do Apocalipse, diz assim, que Jesus está à porta e bate, e se alguém abrir, ele entra, se assenta e ceia com você, esse ceia com você, é óbvio que Jesus não vai na sua casa na hora do jantar, para comer um bife com batata frita, não é isso, é ele compartilhar daquilo que ele é e o que ele tem com você, esse é o sentido dele sentar para ceia com você, é ele compartilhar com você quem ele é, o que ele possui, para que você seja ricamente abençoado, ele não leu isso, acho que ele pensa que Jesus é o bop espiritual, que chega de capacete, colete a prova de bala, a R15 na mão, vou entrar, cheguei, se converte agora, morre, não é por aí, não é por aí, ele bate, e se alguém abrir, ele fica do lado de fora, e quando a gente tira Jesus da centralidade da igreja, ele como um bom gentleman que é, ele vai para um canto, e fica só assistindo, esperando que a gente convide ele para voltar, embora ele seja o dono da igreja, embora ele seja o fundador e o inventor da igreja, a primeira vez que a palavra igreja aparece nos evangelhos, é Jesus dizendo, que ele estabeleceria, eu vou estabelecer a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, essa palavra igreja, a primeira vez que eu vi essa palavra no original grego, eclésia, eu pensei, que alguém me disse, igreja, eclésia, significa os chamados, aí eu já de cara imaginei, os chamados o quê? Para dentro, para dentro da igreja, os chamados para dentro, aí a pessoa me explicou, não, não, os chamados para fora, que eram para fora do quê? É para entrar ou é para sair? Não, os chamados para fora, para fora do sistema, desse mundo, e a Bíblia diz que o sistema desse mundo jaz no maligno, você vai dar uma olhada no mundo, o mundo é completamente incoerente, paradoxal, o mundo clama por paz, fala sobre paz, canta paz, pede paz, os poetas fazem, escrevem sobre paz, há livros de filosofia, há bibliotecas inteiras de livros filosóficos falando sobre paz, e ainda assim, no século XXI, o mundo ainda continua em guerra, e parece que vai piorando cada vez mais, religiões que sempre advogaram paz, hoje tem terroristas tocando terror no mundo, mas espera aí, o que eles desejam é paz, é guerra, é morte, Gandhi falou sobre paz, John Lennon cantou a paz, poetas escreveram sobre paz, e ainda assim, o mundo não tem paz, por que isso? Porque essa paz que o mundo quer almejar, é uma paz que vem do esforço do próprio homem, não, nós vamos batalhar, vamos lutar para fazer paz, e tudo aquilo que o homem faz pelo seu próprio esforço, sem a ajuda de Deus, nunca, nunca vai dar certo, porque o homem foi criado por Deus, para trabalhar em cooperação com Deus, e a paz que realmente traz resultados, é a paz que Jesus disse, eu vos dou a paz, a minha paz, vos dou, não como o mundo a dar, porque essa paz que o mundo dá, é uma paz ilusória, temporária, nós estamos em paz, até a próxima desavença, até o próximo motivo de socarmos um a cara do outro, nós estamos em paz, até o próximo motivo, a próxima razão, para desencadearmos uma guerra, esse país contra aquele, a gente está em paz, mas em estado de alerta, não, não é essa paz, que Jesus tem para nós, ele diz, eu dou para vocês a minha paz, o meu shalom, o meu shalom, eu deixo com vocês, e a gente precisa entender, que isso só acontece, quando Jesus se torna o centro, ele volta a ser o centro, quando você convida ele para ser o centro, ele é o centro do universo, ele é o criador de todas as coisas, e embora ele seja o criador, o inventor da igreja, muitas vezes ele fica na periferia da igreja, deveria ser, ele deveria vir, eu acho que ele deveria vir, como o bope espiritual, invadir e tomar posse daquilo que é dele, mas ele não faz isso, ele deixa por nossa conta, de convidá-lo e colocá-lo, tomar a decisão de colocá-lo no centro, Colossenses 1, de 13 a 22, diz assim, ele, Deus, Deus Pai, nos libertou do império das trevas, gente, esse termo império das trevas, um império, não é simplesmente um reino, quando você olha para a história, e você ouve falar sobre, por exemplo, o reino, o império britânico, quando, houve uma época na fase da história, do mundo, em que a Inglaterra mandava no mundo, era o império britânico, e você tinha influência, do império britânico, na América Central, você tinha influência do império britânico, no Oriente e na Índia, não importa onde você fosse, a mão do império britânico estava lá, e na época surgiu inclusive uma frase, o sol nunca se põe sobre o império britânico, porque em algum lugar do mundo o sol, a terra está rodando, está girando, mas em algum lugar do planeta, tinha a influência do império, não é um país, não é uma cidade, é um império, é algo que se estende, você pode fugir da Inglaterra, se você vai para o Caribe, o império britânico estava lá, se você fugir, se fosse para a Índia, fosse para o Oriente, o império britânico estava lá, e esse é o reino desse mundo, esse é o reino de Satanás, o mundo jaz no maligno, você pode correr para cima e para baixo, só tem escapatória em Jesus, porque essa paz que o mundo busca, que o homem tenta produzir, ele não consegue, pelo seu esforço próprio, ele não consegue, mas diz que Deus nos libertou desse império, e nos transportou para o reino do filho e do seu amor, no qual nós temos a redenção, e a remissão dos pecados, redenção e remissão no dicionário, são sinônimos, é zerar, é anular, é botar a zero, mas acontece que, no contexto bíblico, remissão e redenção, são duas coisas diferentes, quando a Bíblia fala sobre redenção, está falando sobre o livramento, que Jesus conquistou para nós, na cruz do Calvário, de toda e qualquer maldição, por isso eu sempre afirmo aqui, que dizer em alguma igreja, algum pastor, que abra a boca para dizer, que alguém que é nascido de novo, que está em Cristo, tem algum tipo de maldição, que precisa ser quebrada, isso é uma heresia do tamanho de um bonde, isso é uma heresia do tamanho de um bonde, porque se você está em Cristo, você foi redimido, redenção significa pagar um resgate, por alguém que estava sequestrado, você estava sequestrado, nas mãos, não de alguém que produz maldição, mas do próprio amaldiçoado, capeta, você estava sequestrado, nas mãos dele, Jesus não foi lá, e tirou você na mão grande, ele pagou o preço, com o seu próprio sangue, ele pagou o preço, do seu resgate, e você hoje, não é mais um amaldiçoado, não há sombra de maldição, sobre você, você é um abençoado em Cristo, mas ele também diz, que nesse reino, nós temos remissão dos pecados, remissão significa, que você em Cristo, todos os seus pecados, foram zerados, zerados, não é uma questão, de você olhar, e pensar que Jesus, perdoou todos os seus pecados, não é só isso, Jesus não foi a cruz, simplesmente para perdoar pecados, perdoar pecados, ele já tinha feito isso, antes da cruz, se fosse só para perdoar pecados, ele não precisava ir para a cruz, porque ele já tinha perdoado pecados, inclusive, esse era o problema, dos fariseus com ele, era um dos problemas, quando Jesus olhava para alguém, e dizia, vá em paz, estão perdoados os teus pecados, vá e não peques mais, aí os fariseus, quem é esse cara, que perdoa pecados, só um que pode perdoar pecados, que é Deus, ninguém já se viu, esse cara perdoando pecados, se fosse só para perdoar pecados, Jesus não precisava ir para a cruz, porque ele já tinha perdoado pecado, a rodo, antes, na cruz, ele não somente perdoa pecados, ele destruiu, ele eliminou a natureza pecaminosa, a origem, a fonte do pecado, então, quando você que tinha, a natureza pecaminosa, antes de Cristo na sua vida, você tinha, a natureza pecaminosa em você, a natureza, que também os teólogos chamam, de natureza adâmica, que foi trazida por Adão, e todos nós, como descendentes carnais, físicos de Adão, trouxemos essa, descendência espiritual conosco, essa herança espiritual, a natureza pecaminosa, a natureza adâmica, agora em Cristo, essa natureza foi transformada, foi mudada, foi trocada, ele removeu de você, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa, e botou a natureza dele mesmo, antes, o que você tinha, era morte, o que você tem agora, é zoe, e zoe, a palavra grega, que traduzida em português, significa, a vida do próprio Deus, e Jesus disse, eu vim para que vocês tenham zoe, e zoe, em abundância, a vida do próprio Deus, então, se a minha natureza mudou, junto com a velha natureza, foi embora, todas as maldições, eu hoje não sou mais um amaldiçoado, eu sou um abençoado, ele diz, nós temos a redenção, a remissão, e ele, Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ou seja, Deus é invisível, mas Jesus é a imagem, é o Deus visível, aí você diz, ah, mas eu nunca vi Jesus, eu queria tanto ver Jesus, tem duas alternativas, a primeira dela, você morrer hoje, vai ver Jesus, mas essa não é a melhor opção, a melhor opção é você olhar para a palavra, quando você olha para a palavra, você está dando de cara com Jesus, Jesus e a palavra são, é difícil de expressar, porque, como é que eu digo, Jesus e a palavra são uma só coisa, ou Jesus e a palavra são uma só pessoa, porque a palavra não é uma pessoa, Jesus não é uma coisa, mas os dois são uma só entidade, no princípio, era o verbo, não é assim que começa o Evangelho de João, no princípio era o verbo, o logos, a palavra, e o verbo, o logos, a palavra, estava com Deus, e o verbo era Deus, aí no versículo 14, ele diz, ou seja, Jesus é a palavra em carne e osso, a Bíblia é Jesus em papel e tinta, quando você olha para a palavra, você está dando de cara com Jesus face a face, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, tudo é sustentado, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, ou seja, o primeiro lugar, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, agora olha só o versículo 21, e a vós outros e a vocês também, que outrora eram estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, em suma, o que esse texto está dizendo é o seguinte, quando você traz Jesus para o centro da igreja, quando você traz Jesus para o centro da sua vida, quando você tira os olhos do seu próprio umbigo, porque tem gente que pensa que Jesus está no centro da sua vida, mas na verdade quem está é ele próprio, mas essa pessoa às vezes ela tem, não, coitado, pastor, o senhor não está sabendo, aquela pessoa é um sofredor, camarada só vive reclamando, coitado de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, todo mundo me despreza, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, essa pessoa ela fala assim, porque na verdade ela aparenta humildade e sofrimento, mas ela está olhando só para o umbigo dela, no momento em que ela tirar o olho dela e colocar em Jesus, ela vai se esquecer, em primeiro lugar que ninguém a ama, porque quem mais importa no universo, a ama profundamente, tremendamente e incondicionalmente, e a partir disso dela entendendo que ela é amada por Jesus, ela vai passar a amá-lo com o mesmo amor, e ela vai se tornar uma pessoa diferente, amável, e de repente todo mundo que olhava para ela e não gostava, agora vai dizer, caramba, essa pessoa mudou rapaz, agora estou até gostando dela, essa mulher era uma pessoa chata que não dava mais, era um negócio só que vivia reclamando, ai, 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 me, 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 ninguém gosta, ninguém quer, agora mudou, o cara mudou, agora dá prazer de convidar ele para estar junto com a gente, que o papo dele mudou, o papo dele era azedo, era chato, era para baixo, era down, agora não, a gente senta para comer uma pizza, o cara está alegre, está conversando, está numa boa, tirou os olhos de si mesmo, que na verdade é a mesma coisa, aquele camarada, eu sou o cara, eu sou o tal, ninguém não tem, você é aquela pessoa que você conversa, ela sempre tem tudo que é melhor que você, rapaz, você tem que ver o carro, rapaz, eu comprei um carro, tu não sabe o carro que eu tenho, você pode falar a coisa mais besta, eu comprei um lápis, rapaz, um lápis tão legal, mas eu tenho um lápis, alemão, um lápis que eu vou te contar uma coisa, eles querem até sozinhos, tudo que ela tem sempre é melhor, sempre é melhor, aquela pessoa, ela só olha o umbigo dela, ela só se vê a si própria, no dia que ela tirar os olhos dela, ela vai se tornar uma pessoa diferente, ela precisa trazer Jesus para o centro, e a igreja precisa trazer Jesus de volta para o centro, porque é isso que nos protege, contra uma série de erros, o evangelho da graça, é o que traz Jesus para o centro da igreja, é esse evangelho que Paulo pregava, que é o evangelho que remove de nós todo fardo, todo julgo, toda religiosidade, e que traz Jesus para o centro da igreja, então eu sou o seguinte, é muito fácil, que o homem na sua condição, de um ser limitado e falho, e principalmente se ele for desconhecedor, da sua real identidade em Cristo, e ainda mais com a visão embaçada pela religiosidade, é muito fácil que ele coloque outras coisas, que não Cristo, no centro da igreja, é muito fácil, isso é o que mais tem acontecido, em tudo quanto é a igreja por aí, isso é o que mais tem acontecido, em tudo quanto é a igreja, por que que a igreja do Senhor Jesus, na face da terra, cresce a passo de tartaruga, quando ela deveria estar crescendo, na velocidade da luz, porque na verdade, a maioria das igrejas, não está colocando Jesus no centro, mas outras coisas, e é fácil o homem cair nessa armadilha, com a sua visão embaçada, pela religiosidade, focado nas suas limitações, focado nas suas, nas suas falhas, desconhecedor da sua real identidade em Cristo, primeira coisa, eu quero falar de alguns pontos para você, que embaçam a visão do homem, e que tiram Jesus do centro, primeira coisa, é muito fácil substituir Jesus, por fórmulas para o crescimento, tem igrejas hoje, que andam na base de fórmula, qual é a fórmula para crescer? O que a gente precisa fazer para crescer? Qual é a fórmula? Então vamos visitar a igreja, a B ou C, que tem a fórmula, sabe aquele camada que está doido, para namorar, mas ninguém dá bola para ele? E ele sai cantando, ainda encontro a fórmula do amor, ninguém me quer, ninguém quer saber de mim, mas ainda encontro a fórmula do amor, e as igrejas andam por aí, qual é a fórmula para crescer fácil, para crescer rápido, qual é a fórmula que eu uso, qual é a fórmula que você tem, é fácil, e a gente substitui Jesus por programas, de ativismo religioso, de ativismo social, e até de ativismo político, e é interessante que quando você substitui Jesus por essas coisas, você pensa que Jesus continua no centro, mas ele já saiu para a periferia, a gente substitui Jesus por ativismo religioso, e o ativismo religioso muitas vezes destrói uma família, porque de repente a pessoa, ela é convocada, intimada, por uma liderança, a se envolver de tal maneira, mas de tal maneira, de tal maneira, que ela se envolve, e ela tem encontros, ela tem palestras, ela tem liderança para aprender, e ela tem cursos, e isso e aquilo, e ela fica tão infunada, tão infunada na igreja, que de repente ela vem, pastor, pastor, ore por mim, meu casamento está indo para curcuia, claro, não adianta nem o pastor orar, não adianta nem o pastor orar, vai dar ruim mesmo, já deu ruim, tem jeito, por quê? Porque a pessoa, no afã de fazer, 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 ela virou uma Marta, em vez de ser como Maria, que assenta aos pés de Jesus, para ouvir dele a melhor parte, ela se torna uma Marta, ativista, anda para lá e para cá, preocupada, tem que fazer o lanche para Jesus, e ela está, tem que fazer, e ela começa a se envolver, ela se envolve em grupo de oração, ela se envolve em célula, ela se envolve em liderança disso, liderança daquilo, ela está na igreja de manhã, de tarde e de noite, ela está no jejum, ela está na oração, ela está no curso de liderança, ela está no curso de célula, ela está no curso do diabo a quatro, e ela tem que se envolver, ela está lá, enfurnada na igreja, aí quando ela diz que está dando ruim no casamento, o pastor pergunta, mas vem cá, deixa eu fazer uma pergunta até meio discreta, indiscreta, não quero me meter na vida, mas, quanto tempo que a irmã e o seu marido, não tem uma conversa, assim, mais chegada, não estou entendendo, pastor, sexo mesmo, mas sexo, está rolando, não está? pastor, não temos mais tempo para isso, é tudo dedicado ao senhor, já foi para o espaço, minha irmã, posso orar o quanto você quiser, não adianta nada, porque, você se enfurnou na igreja de uma tal maneira, para tanto ativismo, tanto ativismo, no afã de ganhar o mundo, e Jesus disse isso, o que adianta, um homem ganhar o mundo inteiro, e perder a sua casa? Caramba, Jesus disse isso, as pessoas não prestam atenção, se esquecem da escala de prioridade, prioridade número um na sua vida, é o seu relacionamento pessoal com Deus, isso não tem a ver com igreja, presença, culto, isso, aquele curso, não, é o seu relacionamento, você com Deus, número dois, família, não é igreja, família, número três, agora sim, trabalho, já teve tanta gente para chegar para mim, pastor, estou sendo demitido, por quê? eu não sei, perseguição, perseguição, me conta como é que é o negócio, pastor, eu quero me demitir, só porque eu estava sentado na minha mesa de trabalho, lendo a bíblia, você não foi contratado para ler a bíblia, infeliz, você foi contratado para trabalhar, vai ler a bíblia na hora do almoço, antes do trabalho, depois do trabalho, mas não é no trabalho que você vai fazer, de orar e ler a bíblia, eu estava, pastor, é porque eu sumi só durante três horas e meia, mas foi só três horas e meia, eu estava trancado no banheiro orando, então agora você vai orar em casa, sem receber salário, você não foi contratado para orar, você foi contratado para trabalhar, mas a pessoa entra num ativismo religioso, ativismo social, porque tem igreja que substitui Jesus, pelo ativismo social, não, nós temos que acabar com a fome no mundo, em lugar nenhum da bíblia, Jesus nunca disse, ide por todo mundo, e acabem com a miséria do mundo, acabem com os pobres, que os mendigos, pelo contrário, Jesus disse, os pobres, vocês sempre vão ter com vocês, Judas foi criticar Jesus, porque uma mulher veio, quebrou um vaso de alabastro, para derramar um ungüento caríssimo, nos pés de Jesus, e aí Judas faz um comentário, nossa mulher aí, botando esse perfume aí nos pés de Jesus, isso aí renderia 300 denários, que era o salário de um ano de trabalho, quer dizer, trabalhar um ano para comprar um perfume, vai ser caro assim na China, aí o camarada, aliás, na China é até mais barato, né, aí Judas faz um comentário, isso aí podia, 300 denários, dava para alimentar um montão de pobres, aí Jesus disse, ô Judas, preste atenção, os pobres, vocês vão ter sempre com vocês, nunca vai deixar de ter pobre no mundo, por quê? Porque o sistema desse mundo, jaz no maligno, não tem jeito, então, enquanto existe imune, enquanto existe satanás, vai existir pobreza, agora a missão da igreja, não é acabar com a pobreza no mundo, a missão da igreja é diferente, é pregar o evangelho, e de pregar o evangelho a toda criatura, quando você prega o genuíno evangelho, não religiosidade, mas quando você prega o genuíno evangelho, a pessoa que ouve e recebe, ela sai da pobreza e da miséria, ela prospera, essa é a melhor maneira de acabar com a pobreza e a miséria, não é tornando um pobre dependente de mim, da minha ajuda ou da minha esmola, mas é tornado dependente de Deus, fazer com que ele veja milagres acontecendo, que façam a vida dele progredir, Deus pode até usar a mim e a você, para fazer, para abençoar a vida de alguém, isso é bíblico, e faz parte da história, de repente você sente uma direção de ir lá e abençoar alguém, nem de dar para aquela pessoa 300 reais, mil reais, ou mais, ou sei lá o quê, mas não é isso que vai resolver 100% a vida da pessoa, você está entendendo isso? A gente precisa entender que o evangelho tem poder suficiente, porque a gente diz que o evangelho é o poder de Deus, não é uma ideia, é uma filosofia, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e a palavra salvação, sotere, avendiçoso, e sovo significa salvo, liberto, curado, próximo, vitorioso, mais que vitorioso, então o evangelho ele age de uma forma global na vida da pessoa, não apenas na área espiritual, mas em todas as áreas, amém? Ou então troca por ativismo político, ah não, nós temos que ter um político aí, para a gente, ajudar a gente, tem pelo menos um vereadorzinho, pelo menos um vereador, para dar uma força para a igreja, porque a igreja não consegue comprar terreno, se não tiver um vereador no meio da parada, tem que ter um deputado, vamos eleger, gente, estamos fazendo aqui, olha que vocês que são membros da igreja, tem que votar no fulano, eu estou dando aqui o número 0000666, tem que votar no cara, esse cara aqui é o cara que vai nos ajudar, por favor irmãos, vamos vigiar isso aí, estamos sabendo quem votou, quem não votou, o Espírito Santo vai revelar, em uma igreja hoje, fica nessa dependência de político, entenda só uma coisa, a gente não tem que depender de político, você quer que eu algum dia dê apoio a um político? Você nunca me viu aqui pedindo voto para ninguém, mas no dia que aparecer um político, um candidato evangélico, que diga o seguinte, olha o meu perfil é o seguinte, eu vou me candidatar e eu estou disposto a pagar o preço, eu vou pagar o preço, eu vou dar minha cara a tapa, eu vou subir lá em cima para falar a verdade, para defender a verdade, eu não vou defender a denominação A, B ou C, eu vou lá para expressar o amor e a verdade de Cristo, para o povo brasileiro, eu vou falar a verdade, eu vou confrontar a mentira, a corrupção, eu não vou me envolver em nenhuma maracutaia, eu vou estar lá para falar a verdade, eu vou ser como um João Batista, João Batista, quando encontrava com Herodes, ele dizia, pô Herodes, você tem um cargo para mim aí no seu reino? Estou precisando, você está vendo, estou vestido com roupa de camelo, comendo gafanhoto, pô, me arruma aí um, arruma uma boquinha aí, não, ele olhava para Herodes, vinha Herodes, e a B dizia que João Batista apontava e dizia, Herodes, você é uma raposa, você é um sem vergonha, você está vivendo em adultério, você está vivendo em adultério com a tua enteada, você toma vergonha nessa cara, porque Deus vai mandar, aqui não vai ter bênção de Deus enquanto você viver nesse tipo de vida, e a Bíblia diz que Herodes gostava de João Batista, sabe por quê? Porque era o único que tinha coragem de dizer a verdade para Herodes, o resto tudo puxa saco, Herodes é demais, chegou Herodes, chegou aí o cara, todo mundo só puxando o saco do sujeito, todo mundo bajulando o cara, o único que dizia a verdade era João Batista, João Batista nunca foi pedir cargo para ele, confrontou o cara com a verdade, no dia que surgir um político com esse perfil, eu boto retrato, boto número, eu faço tudo aqui, a igreja acaba tocando, Jesus tira Jesus do centro e coloca uma liderança controladora, essa está um pouco mais próxima, e o pessoal chama de liderança profética, a liderança da minha igreja é uma liderança profética, o pessoal fica assim, meio fanatizado, minha liderança profética, liderança da minha igreja é uma liderança apostólica, caramba, agora para apóstolo já é pouco, agora é apóstolo pai, eles têm que chamar papai, papai é uma ova, papai, papai, não, na minha igreja não tem ovelhas, tem filhos, são meus filhos, mas não é filho, Jesus disse, ninguém na terra chamei de pai, não chame ninguém de pai, porque vocês têm um pai, que é o pai celestial, mas as pessoas se deixam manipular por essas coisas, por esse tipo de liderança manipuladora, e isso no final das contas, acaba gerando manipulação, entenda o seguinte, nada, 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 nada pode substituir o genuíno alimento, que é a palavra, nada pode substituir o genuíno alimento, uma alimentação sadia, é o que dá o verdadeiro crescimento a uma criança, ou a um atleta, não fórmulas mágicas artificiais, o início pode ser bombástico, mas o preço final é sempre danoso, você pega, tem pais que não se convencem, você explica para o pai, para a mãe, mãe, de zero a seis meses, é peito, dá só o leite do peito, é amamentar, criança vai ficar sadia, ah, mas esse cara está muito magro, eu vou dar uma mamadeira com cremogema para ele, bota farinha látia, bota mais zênaga para engrossar, é para dar aquele gás na criança, aí a criança, que deveria estar sendo amamentada só no peito, ela começa a ganhar peso, ela vai ficando, vira um Buda, o pai e a mãe ficam felizes da vida, de ver aquela criança daquele tamanhão, só que o que eles não sabem, é que eles estão ali, a criança com três meses, ela está desenhando ali, um adulto que aos 30, aos 40, vai precisar de fazer cirurgia bariátrica, porque ele agora é obeso mórbido, ela não sabe que está cultivando ali um futuro diabético, um futuro hipertenso, e tudo começou, porque, ah, mas o meu leite é fraco, não existe leite de mãe que seja fraco, você não sabe como é que a natureza funciona, você não tem ideia, você sabe o que uma mãe precisa para produzir leite? Ela precisa de duas coisas, beber água e dormir, se ela beber água e dormir, ela produz leite mais do que, desculpe o termo, mais do que uma vaca leiteira, ela produz litros e litros de leite, é só ela beber água e dormir, porque olha só como é que a natureza funciona, o leite de uma mãe norte-americana do Texas, não difere em nada do leite de uma mãe subnutrida na África subsaariana, se você pegar o leite de uma mãe subnutrida da África subsaariana, abaixo do Saara, os países onde reina a fome, se você pegar o leite de uma mulher aquela, que é um palito de magra com as costelas aparecendo, e comparar com o leite de uma mãe norte-americana do Texas, o leite é exatamente igual, porque para proteger o neném, o seu organismo, o organismo da mulher, ele drena tudo para o leite e para a criança, e a mulher perde peso porque se ela não está se alimentando, mas proteína, glicídio, lipídio, tudo que precisar vai para ser produzido no leite, então não existe esse negócio de leite fraco, pode até acontecer, de repente a mãe não consegue amamentar, aí o médico precisa entrar com alguma fórmula, mas aí é um caso diferente, aí é um caso que está precisando de uma interferência, de uma intervenção, porque houve um problema, mas normalmente basta o leite materno de zero a seis meses, resolver o problema, quando você entra com a fórmula artificial, gera problema. Foi feita uma pesquisa, em uma dessas Olimpíadas há anos atrás, fizeram uma pesquisa com os atentos, era uma pergunta só, se derem a você uma substância que garanta para você que você vai ganhar a medalha de ouro, você vai disparar na frente, você vai correr mais que os outros, você vai ser mais veloz, vai ser mais forte, você vai conseguir levantar mais peso, medalha de ouro é líquido e certo, mas o efeito colateral é que dali a seis meses, você vai morrer, você tomaria? 80% dos atletas disseram sim. Sabe por quê? Porque o camarada fica tão focado, tão focado, tão paranoico com aquele negócio de ganhar, de ganhar, de ganhar, de ser a medalha de ouro, que ele topa qualquer coisa. Aí você vê o pessoal hoje nas academias tomando bomba, e o que o cara não está sabendo, que ele está tomando testosterona que foi feita para cavalo, aí ele toma aquele negócio, no princípio ele começa a ficar fortão, ele vai ficando fortão. O que ele não sabe, é que ele está cultivando ali um câncer de fígado, o que ele não sabe, é que ele está cultivando ali diabetes, o que ele não sabe, é que ele está cultivando ali esterilidade, que é a incapacidade de gerar filhos, e também impotência sexual. Porque no final o cara fica fortão, mas, daqui para cima, e daqui para baixo, ele é uma força, no miolo, e o problema, sabe qual é o problema? É que ninguém acredita, não, não, isso é lenda, isso não acontece, por que as pessoas pensam que é lenda? Porque quem está impotente, aos 25, 26 anos, vai contar? O cara aos 25, 26 anos, eu faço e acontece, eu passo e eu rodo, e tal, mas, quando se entrega no quarto, não tem jeito, não tem nem Viagra que resolva, ele não está sabendo, que daqui a algum tempo, aquele peitoral vai virar mama, não está sabendo, mas vira, bomba hoje, é peitoral, daqui a um tempo, é mama, ginecomastia, ele não está sabendo disso, mas hoje, não é impressão, não, vai dar resultado, vai dar resultado rápido, ele não pensa a longo prazo, e a gente faz a mesma coisa, com fórmulas para a igreja crescer, e a gente substitui, e tira Jesus do centro, tudo isso, acaba gerando manipulação, e as pessoas se deixam manipular, como se fossem fantoches, eu acho isso uma coisa, sem lógica, Colossenses 12, 20 a 23, dirá, se morrestes com Cristo, para os rudimentos do mundo, porque, como se vivêssemos no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manusei isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas, com uso, se destroem, tais coisas, com efeito, tem aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor assético, todavia, não tem valor algum, contra a carne, contra a sensualidade, segunda coisa, ninguém pode crescer, prosperar, e andar em vitória, quando o diabo e os demônios, são o centro da igreja, não tem como, não tem como, uma igreja crescer, e ir para frente, as pessoas, não estou falando da igreja, instituição, estou falando das pessoas, não tem como as pessoas, crescerem, amadurecerem, prosperarem, e andarem em cura, em saúde plena, em prosperidade, em vitória, quando o diabo e os demônios, são o centro da igreja, não tem como, Colossenses 2, 15 diz assim, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, isso aqui é a obra que Jesus realizou, Jesus expôs os demônios, ao vexame público, quando eu não entendo, aí surge esse evangelho macumbado, começa a aparecer esse evangelho macumbado, dos objetos dotados de algum poder especial, isso pode até ter um efeito evangelístico, para aquele que está nas trevas, para aquele que não conhece Jesus, mas, a longo prazo, traz ocultação do verdadeiro evangelho, que é o evangelho da graça, e a pessoa começa a ficar dependente, de sal grosso ungido, de cajadinho ungido, porque na igreja está andando o cajado da unção, e a pessoa começa a ficar dependente, desse tipo de coisa, e ela perde a dependência de Jesus, entenda-se o seguinte, com isso, vem a atrofia, vem o nanismo espiritual, e assim surge um novo tipo de crente, o crente supersticioso, nós que deveríamos ser livres da superstição, ou de todo tipo de superstição, acabamos virando as pessoas mais supersticiosas, do que os supersticiosos que estão no mundo, porque no final das contas, esse crente, ele troca um tipo de superstição, que é a superstição que eu chamo de mundana e diabólica, por um outro tipo, que é a superstição espiritualizada, mas que se torna tão diabólica, quanto aquela que ele abandonou, ele troca o pé de coelho, pelo pacotinho de sal grosso, ele troca a ferradura, não é porque eu ia dizer, que ele deveria usar a ferradura, mas, ele troca a ferradura, por um objeto qualquer, que diz que tem unção, é porque esse aqui, pede coelho, a ferradura traz sorte, e esse outro objeto que eu ganhei na igreja, traz unção, é simplesmente a coisa mais imbecil, que eu já vi na minha vida, terceira coisa, que pode tirar Jesus do centro, é a substituição de Cristo pelo legalismo, quando você substitui Cristo, pelo legalismo, pela lei, que gera o legalismo, isso é um problema, Colossenses 2, 16 e 17, ninguém, pois, vos julgue, por causa de comida, de bebida, dia de festa, lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo, a essência é de Cristo, gente, há igrejas que começam bem, mas no meio do caminho se torna uma coisa tão complicada, tão cheia de legalismo, há umas certas igrejas aí, que colocam uma ênfase na questão do sábado, tudo é o sábado, ô gente chata, começam bem, não porque Cristo, a obra de Cristo, a cruz do calvário, o sangue de Jesus, mas o sábado, se você não guardar o sábado, você está em pecado, aí tinha um grupo aqui, que estava gravando aqui na igreja, grupo bom para caramba, o pessoal é gente boa, entenda isso, não é gente que está procurando servir o diabo, não, é gente boa, teve um grupo aqui, que estava gravando aqui na igreja, que tinha essa paranoia do negócio do sábado, mas o pessoal assim, gente boníssima, os caras, gente finíssima, muito assim, os caras que amam a Deus de verdade, eu estava falando sobre essa coisa no sábado, não pastor, a gente nem leva isso aí muito a ferro e fogo, não, a gente, poxa, a nossa igreja fala desse negócio do sábado, que não pode, mas sabe que no sábado, guardar o sábado, você tem que guardar toda a lei, então pela lei, quem guarda o sábado não pode comer camarão, mas de vez em quando a gente come um camarãozinho, não é pastor, quem é que resiste, camarãozinho, fritinho, azeite, quem vai resistir, pastor não fica sabendo, mas a gente come, tá, aí a gente levanta aqui na negociação, na brincadeira, eu falei para ele, sabe qual é o problema, no dia que os líderes, os pastores de vocês entenderem, que o sábado não é uma doutrina, que o sábado não é um dia, mas que o sábado é uma pessoa, aí vocês vão cair na centralidade de Jesus, vocês empurraram Jesus para a periferia, e botaram no centro o sábado, e botaram no centro o sábado, o sábado, a lei, mas acontece que o sábado não é uma doutrina, não é um dia, o sábado é uma pessoa, quando Jesus disse, vinde a mim, todos vós que está cansados, ele não estava dizendo, venham a mim, vocês que estão cansados de capinar no campo, que estão trabalhando o dia inteiro, estão esgotados, cansados fisicamente, não, vocês que estão cansados, leia o texto, e você vai ver com o contexto, Jesus está dizendo, vocês que estão cansados da religiosidade, vocês que estão cansados desse legalismo, venham a mim, e eu vos darei o sábado, a palavra que Jesus usa, no texto, é sábado, venham a mim, todos vós que está cansados, sobrecarregados, e eu vos darei sábado, eu é que darei a vocês o descanso o sábado, porque o sábado é uma pessoa, o texto aqui diz, que até os sábados, essas coisas, eram sombras das coisas que haviam de vir, mas a realidade, é Cristo, quando você substitui Jesus, pelo legalismo, por regras, não, você aqui na igreja, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que seguir esse livro de regras, que o pastor escreveu, foram anos meditando, pensando e repetindo, para criar todas essas regras, são regras de santidade, são regras de uma vida abençoada, e você começa a seguir regras, você botou Jesus para a periferia, e botou o livro de regras, no centro da sua vida, e a gente precisa entender, que tentar alcançar, salvação, santidade, ou qualquer outro benefício divino, através da lei, gera legalismo, que é o que Jesus tanto criticou nos fariseus, chegando a classificá-los como hipócritas, olha só, olha só a sequência das coisas, o que gerou o legalismo, o judeu conhece, os cinco primeiros livros da Bíblia, como o Torá, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, são os cinco primeiros livros, ele conhece isso como a Torá, esses cinco primeiros livros, os fariseus decoravam isso, sabiam de cor, todo rabino, devia saber, na época de Jesus, a Torá, praticamente de cor, e esses camaradas, só que a Torá, os cinco primeiros livros, a Torá não explica tudo, a Torá diz, por exemplo, lá em Levítico, que o sábado, é o dia de descanso, é o dia para ser guardado, é o dia para ser santificado, não pode trabalhar, aí alguém pergunta assim, mas o que é trabalho? Se eu levar a minha ovelha para beber água, isso é trabalho? A minha ovelha não pode morrer de sede, se eu levar a minha ovelha para pastar, isso é trabalho? A minha ovelha não pode morrer de fome, se eu sair de casa, para ir almoçar na casa da minha sogra, que fica a dois quilômetros da minha casa, isso é trabalho? Será que eu vou estar pecando? Então, o que é trabalho? E os camaradas foram elaborando, aquilo que, tradicionalmente, a gente chama de lei oral, a lei oral é uma tentativa de explicar a lei escrita, a lei de Levítico, aí o camarada foi chegando, depois de muito debater, depois de muito tempo debatendo, anos e anos debatendo, chegaram à seguinte conclusão, trabalho é qualquer esforço, que exceda o esforço feito para se carregar, a dois figos secos. Só que, tem figo que está mais seco do que outro. Se eu carregar um fico menos seco, do que aquele fico que você está carregando, então eu estou trabalhando? Estou em pecado? Ou não? Aí, o que os caras fizeram? Registraram essa lei oral, em um livro, que ficou conhecido como, a Mishnah. O que é a Mishnah? É a explicação da Torá. Mas, como a Mishnah também não explicava tudo, então escreveram a Gemara. O que é a Gemara? É a explicação da Mishnah. Formou um livro chamado Talmud. O Talmud é a Mishnah e a Gemara. O que é a Mishnah? É a explicação da Torá. E a Gemara? A explicação da Mishnah, que explica a Torá. Então é a explicação da explicação da explicação. Aleluia. Deu para entender? Ainda não. Vamos escrever, então, um quarto livro. Vai explicar a explicação da explicação da explicação da explicação da explicação. Explicação da Mishnah, que é a explicação da... Tentando explicar coisa por coisa. Isso aí, no final das contas, foi o que Jesus chamou de legalismo. Vocês, ele falando para os fariseus, vocês cobram do povo que eles deem o dízimo do Endro e do Cominho, que são as duas ervas mais vagabundas que aparecem no quintal de qualquer pessoa. E vocês mesmos, quando tem que honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, vocês dão um jeito, pegam aquilo que seria para o sustento do pai e da mãe, para honrar o pai e a mãe, levam para um sacerdote que vocês já conhecem e que é tão corrupto quanto vocês, entregam na mão dele dizendo é corbã. Ou seja, é uma oferta irrevogável. Ele divide ao meio, fica com a metade, devolve a metade para você, e quando você chega na casa dos pais, e os pais perguntam, e aí, meu filho, cadê o sustento do papai e da mamãe? Ih, me distraí. E dei de oferta no templo. Hipócritas. E os caras não tinham nem o que responder para Jesus. Só que os descendentes desses fariseus se espalharam e se multiplicaram pelas igrejas por aí. As pessoas vivem debaixo do jugo do legalismo, não sabendo que estão vivendo debaixo do jugo da hipocrisia. Vista-se assim. Use um terno preto com gravata e camisa branca. Sapato de couro, chapéu, guarda-chuva pendurado no braço, uma brilha desse tamanho debaixo do braço, e você vai ser santo. Mentira, isso é hipocrisia. Isso é aparência externa. Não quer dizer nada sobre a santidade que está lá dentro. Jesus, quando ele fala sobre isso, ele diz, olha, o que contamina o homem não é o exterior, é o que está dentro. Quarta coisa, visões, sonhos, profecias, não podem, em hipótese alguma, substituir Jesus, a sua palavra, e a direção do Espírito Santo, que fala diretamente ao nosso coração? Como é que tem gente que se atreve a tentar substituir Jesus, a palavra, a direção do Espírito Santo, por visão, profecia, ou sei lá o quê? Que coisa, que mania, a igreja criou uns estereótipos esquisitos. O que mais tem na igreja é gente esquisita. Graças a Deus não estão aqui. Ou se chegaram aqui foram transformados. Porque tem gente que parece que não é gente. Anda de um jeito e fala de um jeito, que é um estereótipo. Ou aleluia, parece que está com um ovo na boca. Aleluia, irmão. Que aleluia, irmão, uma ova? Parece Paulo Malu falando, eu, hein? Um jeitão. Não, porque, a unção, o senhor apresenta, o cara está conversando contigo normal. Aí você pede para orar, a voz do cara muda. O cara está conversando contigo. Isso aconteceu uma vez, quando eu era médico no Hospital Central do Exército, tinha uma reunião lá, na hora do almoço, numa reunião lá dos evangélicos. Aí me convidaram para ir lá. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, a primeira reunião que eu estou indo. Cheguei lá numa sala, estou vendo aquela muvuca toda e tal, e o cara estava falando. Tinha um pastor lá, era um sargento, que era pastor, e ele estava falando, falando, aí ele convidou, vou convidar aqui o irmão fulano, que era um enfermeiro, para fazer a oração de abertura. Aí o irmão estava do meu lado, conversando com o outro. O cara, ele tinha uma voz fininha. Ele era o cara, vou chamar o irmão, falando para orar. Aí o cara, eu vou orar. Aí quando ele chegou, eu vou orar. Senhor Deus e Pai... Ué, mudou a voz do cara? O cara tinha uma voz fina, parecia o Pato Donald falando, agora de repente está parecendo o Pavarotti. Que coisa esquisita é essa? É porque a gente tem na cabeça um estereótipo. Não é mais santo orar desse jeito, na pontinha do pé, aleluia. Ô Deus. E viram essas coisas esquisitas que tem por aí. O camarada chega para mim, e foi me apresentar, um camarada, um camarada já... O cara nem me conhecia. O cara já chegou, Paz do Senhor. O cara era um garotão. Novo. Paz do Senhor. E aí, beleza? Tudo bem contigo aí, cara? Está tudo certo mesmo? Tenho certeza? Está tudo no string, que legal? Ô, o cara é novo. Garoto novo. Paz do Senhor. O que é isso, cara? Está maluco? Está doente? Está doido? Isso comporta como gente normal, pô. É eu, hein? Colossenses 2, 18 e 19. Ninguém se faça de árbitro contra vós outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede, não de fórmulas, mas de Deus. Deus pode me revelar coisas através de sonhos e visões? Pode. Deus pode me revelar coisas através de palavra profética? Pode. Mas essa é a maneira mais comum e rotineira dele fazer isso nos dias de hoje? Não. Então não tem que andar atrás de profecia. Tem gente que parece que faz coisa na vida, se não telefona para um profeta, não faz. Alô, profeta, eu estou pensando aqui, compro ou não compro? Vendo ou não vendo? Espera aí, vamos orar. Ô, Senhor, revela. Ô, meu servo, veja o que o Senhor te diz. Descompra. Quer dizer, Deus agora virou, como é que é o nome? Não, 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 não é o cara da Bolsa de Valores. Corretor. Corretor de Bolsa de Valores. Corretor de imóveis. Vende ou não vende? Venda, venda. Eis que o Senhor te diz, venda. Presta atenção numa coisa, você tem que ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus que habita em você e que fala no seu coração. Uma palavra profética qualquer pode confirmar, mas não pode determinar nada na sua vida. Tem gente que ouve uma palavra dessa e fica com a vida gravitando em torno daquela profecia. Eis que o Senhor te diz, vai ser uma grande cantora, fazer sucesso no mundo inteiro, cantando músicas para o Senhor. A pessoa não tem voz para cantar nem aqui. Se for no The Voice, ninguém vira para ela. Se fosse antigamente, lá no tempo do Chacrinha, ia levar aquela buzinada na cara. Mas, ela recebeu uma palavra que ela vai ser uma cantora e ela fica com a vida gravitando em torno daquilo. Deus pode até fazer um milagre e transformar a bola dela de uma taquara rachada numa voz maravilhosa? Pode. Até pode. Mas ela precisa ter uma orientação de Deus no coração dela e não a palavra de um profeta. Porque o profeta determinava no Antigo Testamento em que o povo não tinha o Espírito Santo. Mas você é nascido de novo, você tem o Espírito Santo habitando em você, você não precisa de profeta nenhum para determinar nada na sua vida. O Espírito Santo fala com você. Aleluia. Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E Romanos 8,16 diz, pois o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Não precisa ninguém vir profetizar que eu sou ou não sou. Eu já sei quem eu sou em Cristo. Quando Cristo se torna o centro, Ele mesmo vai te transformando de glória em glória para que você manifeste a pessoa dEle, o caráter dEle, os pensamentos dEle, as ações dEle. É Ele quem faz isso em você, não é o pastor, não é o seu líder, não é aquele que te discipula, não é nada disso, é Cristo em você. É Cristo em você que vai formando isso em você. Se a gente ler de novo lá, Colossenses, no capítulo 1, os versículos 21 a 23, e a vós outros também, que outrora a eles estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconcilhou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele. Santos, inculpáveis, irrepreensíveis, santos significa salvo, separado para Ele, justificado, irremediavelmente pertencentes a Ele, comprados, adquiridos por preço do seu próprio sangue, livres de toda e qualquer maldição, vitoriosos sobre todas as artimanhas do inimigo. E Ele te chamou para apresentar a Ele próprio. Você é santo. Ele te chamou para isso. Não para você ficar dependente de homens. Quando Ele diz inculpáveis, significa que Ele te livrou, Ele te inocentou de toda acusação, e que Ele te livrou de toda e qualquer condenação. Ele te chama para te apresentar diante dEle próprio. Assim, santo, inculpável, irrepreensível. irrepreensível significa o seguinte, capacitado para andar em maturidade, não mais como meninos agitados por todo o vento de doutrina, preparados para desfrutar, e agora preparados para desfrutar da herança que foi doada a nós, por Cristo. Irrepreensível não significa agora que não tem mais fala nenhuma, que não precisa ser corrigido em nada. Não, não. É quando você ouve, por exemplo, um comentário de um narrador esportivo. O Lewis Samington ganhou o grande prêmio, sei lá da onde, e ele fez uma prova irrepreensível. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que ele não teve falhas? Não, ele quis dizer que ele fez a prova focado, bonitinho, entrou no boxe na hora certa, saiu na hora certa, fez as curvas, tangenciou, foi lá e fez uma prova irrepreensível. Irrepreensível não significa que não tem falhas para serem corrigidas, não significa alguém que age de maneira amadurecida, de maneira equilibrada. Quando você traz Jesus para o centro da sua vida, quando a gente traz Jesus para o centro da igreja, a gente se torna pessoas santas, inculpáveis, irrepreensíveis. É isso que Deus quer que você, é nessa dimensão que Deus quer que você ande. Independente de homens, independente de coisas que se veem. Ele quer que você ande nessa dimensão de ser inculpado. Só que o versículo 23, olha só a chave. Ele chamou você para ser santo, inculpável, irrepreensível, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvisteis e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que Paulo está dizendo? Vocês vão ser santos, inculpáveis, irrepreensíveis, vão andar nessa dimensão se vocês permanecerem firmes na fé, alicerçados no evangelho da graça que eu preguei para vocês. Por isso o apóstolo Paulo diz, ainda que vá alguém aí, se for alguém aí pregar a vocês um evangelho diferente do evangelho que eu preguei, ainda que seja eu mesmo, ainda que seja um anjo, seja maldito, seja anátema. O que Deus quer para a sua vida? Ele quer que você seja ricamente, plenamente abençoado, não que você seja uma pessoa religiosa, mas que você seja uma pessoa que o conheça e que tenha com ele intimidade. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar? amém. Amém. Obrigado.